E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta iPhone SE lançado em 2020 ou iPhone SE 3 lançado agora em 2022? Qual deles vale a pena comprar agora nesse ano de 2022 e também para o próximo em 2023? Será que o iPhone SE lançado em 2020 perdeu valor para o seu irmão mais novo lançado agora esse ano? A gente vai comparar esses dois aparelhos e responder então essa pergunta para você que está aí na dúvida do seu próximo iPhone Só que antes disso eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Clica no botãozinho vermelho aí abaixo desse vídeo e claro, já deixa o seu like também e o seu gostei Porque assim o YouTube acaba recomendando o nosso canal para muito mais gente Eu vou abrir então aqui o site da Apple para a gente comparar esses dois modelos de iPhone Eu vou comentar então algumas especificações e se vale a pena trocar um pelo outro O iPhone SE 3 lançado agora em 2022 ou comprar o modelo lançado em 2020 Eu vou colocar ele aqui no site da Apple E vocês... então eu vou gravar aqui minha tela Então eu estou aqui com os modelos de iPhone, ignorem o iPhone 13 A gente vai focar somente no iPhone SE de terceira geração e no iPhone SE de segunda geração É porque a Apple não deixa tirar o terceiro iPhone ali Mas então, vamos lá Nós temos então aqui o iPhone SE 3 e o iPhone SE 2 De cara, a gente já consegue ver que o visual deles é idêntico, que eles são iguais Não mudou absolutamente nada Nem mesmo em relação às cores em que esses aparelhos foram lançados O que a gente teve foi uma pequena mudança de tom entre um e outro Por exemplo, o iPhone SE da terceira geração não tem na cor preta E sim num azul, eu acho que é meio que um preto, um azul, não sei, enfim Chamado de meia-noite, que não é um preto tão fechado E está mais ali para um azul bem escurão mesmo E aí nós temos também o estelar e o branco, que são cores bem parecidas O Product Red, que é as versões vermelhas E o Product Red também no iPhone SE de terceira geração Em relação à estética, então, nós não temos mudanças significativas Inclusive, os dois aparelhos possuem Touch ID Que é o desbloqueio biométrico pelo dedo Você consegue desbloquear o aparelho ainda utilizando o seu dedo A nova geração do iPhone SE não veio com a esperada Com o bloqueio facial, como já acontece em outros modelos de iPhone Acredito eu que para economizar em recursos A Apple resolveu, então, manter o desbloqueio biométrico com o dedo Baixando aqui, nós temos um resumo Ambos têm 4,7 polegadas Com tela Retina HD, nada mudou Nós temos também a câmera grande-angular na parte traseira desses dois iPhones Não temos a adição no modelo mais recente de 2022 de uma outra lente Então, o iPhone SE continua igual ao de 2020 Apenas com uma lente na parte traseira dele Nós temos uma mudança interessante aqui entre uma geração e outra Que é o suporte ao 5G Então, o modelo de 2022 já tem suporte à rede 5G Coisa parecida com o iPhone 12 em diante Já o modelo de 2020 apenas tem o suporte à rede 4G E a minha opinião é a seguinte Visto que a rede 5G ainda não é uma unanimidade em todo o Brasil Ainda vai demorar bastante para ela se popularizar Aí vai levar alguns meses, se não anos, para isso acontecer Eu não acredito que o 5G seja, então, um grande diferencial aí na hora da compra, tá? Isso, claro, para quem está procurando economizar, né? Então, se você está com pouca grana, não quer gastar muito, tá? Essa questão do 5G não vai ser um grande diferencial por esses motivos que eu falei Aqui nós temos algumas diferenças relacionadas ao processador, né? No iPhone SE de segunda geração nós tínhamos o chip A13 Bionic Enquanto no modelo de 2022 nós temos o chip A15 Bionic Nada mais é isso do que uma atualização do chipset do processador da Apple, tá? Isso no dia a dia você não percebe uma mudança tão significativa, né? Os iPhones continuam sendo bem rápidos, bem fluidos Não trava, não tem muitos problemas com engasgos, tá? Então, isso não vai ser uma diferença tão clara no dia a dia Essa é a minha opinião Eu tenho atualmente um iPhone 12, já tive iPhone 11, já tive iPhone XR E sei que essa atualização no processador não vai ser, então, uma mudança tão significativa, né? Ao ponto de você querer gastar mais por conta disso, tá? Então, se você está pensando que essa mudança no processador do iPhone, né? No chip ali que permeia as configurações internas do iPhone Saiba que isso não vai ser uma diferença tão clara, tá? Não fica tão preocupado com isso Temos uma mudança aqui na questão da bateria O iPhone SE de segunda geração, né? Diz que aguenta até 13 horas de reprodução de vídeo Enquanto o iPhone SE de terceira geração Diz que aguenta até 15 horas de reprodução de vídeo Eu sei que a questão da bateria nos iPhones SE é um caso sério Ele é um telefone que descarrega muito rápido Então, talvez essa mudança na bateria, né? Esse upgrade dado aí na bateria no iPhone SE de terceira geração Seja um motivo importante pra você que sofre bastante com isso E que não quer ficar sem bateria ou ficar preso a tomar do tempo todo A questão da bateria é um problema bastante recorrente Que os usuários de iPhone SE reclamam aí no uso do dia a dia, tá? Então, acredito que essas duas horinhas a mais aí garantidas pela Apple de reprodução de vídeo, né? No caso do uso da bateria, né? Garantem, então, um pouco mais de tempo fora da tomada no iPhone SE de terceira geração Continuando aqui, nós temos, então, parte da frente e de trás em vidro Alumínio aeroespacial nos dois modelos Resistência à água a uma profundidade de 1 metro por até 30 minutos nos dois modelos E nós temos, então, a capacidade interna aqui, que é a memória Na memória interna do iPhone SE, nós tínhamos duas capacidades de armazenamento 64 GB e 128 GB Já no iPhone SE de terceira geração, nós temos, então, aí um upgrade E temos três versões de 64 GB, de 128 GB e até 256 GB de espaço Pra você guardar suas fotos, vídeos e aplicativos As configurações aqui da tela continuam basicamente as mesmas Como eu falei, 4,7 polegadas, retina HD, LCD, widescreen Não temos nenhuma alteração em relação a isso Tamanho e peso também continuamos a mesma coisa O que muda um pouco é que o iPhone SE de segunda geração lançado em 2020 É um pouco mais pesadinho do que o iPhone SE de terceira geração Agora lançado em 2022, tá? Em relação às câmeras, nós temos aqui a mesma, como eu falei Somente uma lente na parte de trás, que é a câmera grande-angular de 12 megapixels A mesma abertura de f1.8, zoom digital de até 5x Ou seja, nenhuma mudança em relação à câmera desse aparelho de um modelo aí para o outro A única diferença que nós temos aqui é o recurso Deep Fusion Que está presente no iPhone SE de terceira geração Essa é uma tecnologia aí, de acordo com a Apple Que garante fotos mais nítidas, com mais detalhes, com mais precisão Eu estava até lendo aqui Que é uma versão da Apple para processamento de imagens neurais É uma evolução do Smart HDR, né? Ou seja, o Smart HDR fazia então com que as fotos ficassem mais vivas Mais coloridas, digamos assim, né? Com mais detalhes, captando cores mais reais, digamos assim Então o Deep Fusion vem para dar um upgrade nesse recurso de Smart HDR E está presente no iPhone SE de terceira geração Na câmera frontal, a mesma lente de 7 megapixels O que eu acho um absurdo Uma câmera frontal de um iPhone ainda ser de 7 megapixels Não é os megapixels que vão dizer a qualidade da foto Não, não é isso É a tecnologia, é a lente e tal, etc Porém, a gente acredita que deveria ter tido um upgrade Nessa questão da câmera frontal aí do iPhone SE Porém, ele continua com os mesmos 7 megapixels nas duas versões aí No iPhone SE de primeira e também no de segunda geração Ele também trabalha, os dois modelos trabalham com aquele recurso Que desfoca o fundo das fotos, né? Para você, aquele modo retrato, efeito bokeh Ele está presente nos dois modelos de iPhone SE, tá? Ambos aceitam Apple Pay Touch ID, como eu falei, que é o desbloqueio biométrico com o dedo E a diferença aqui fica então na rede celular e conexões sem fio Que é o 5G, né? O iPhone SE de 2020 não tem suporte a redes 5G Enquanto o iPhone SE de terceira geração já tem Uma coisa que o site da Apple não diz É em relação às atualizações de sistema Isso é muito importante para o seu iPhone continuar funcionando Sem que os aplicativos parem de funcionar Ou fiquem obsoletos, né? Enfim, o que a gente sabe é o seguinte, né? Atualmente hoje o iOS 15, né? Já vem aí desde o iPhone 6S lá de 2015, né? Ou seja, já está presente aí em modelos mais antigos de iPhone, né? Então o iPhone SE está incluído Ele foi lançado em 2020 O iPhone SE de terceira geração então nem se fala, né? Então a gente não precisa se preocupar em relação às atualizações de sistema Dos dois aparelhos, eles não vão ficar obsoletos Nem parar de receber as atualizações tão cedo, beleza? Então se isso é uma preocupação para você Ah, porque ele foi lançado em 2020 e tal Não, ele ainda vai receber a atualização de sistema aí por um bom tempo A gente pode então dar até uma olhadinha no preço dos dois iPhones, né? Aqui no site da Apple nós temos o iPhone SE de terceira geração A partir de R$4.200 O que eu acho um absurdo para um telefone que é considerado mais barato, né? Então deixa eu até ver aqui, ó O iPhone SE 3, vamos dar uma olhadinha Em algumas lojas aqui nós encontramos por R$3.700, R$3.200 Depende muito do modelo, das cores, do armazenamento Então em algumas lojas a gente está encontrando ele mais ou menos por R$3.500 a R$4.000 Vamos ver se a gente acha então o iPhone SE de segunda geração Em quanto ele está custando ainda Nós temos aqui no Magalu, por exemplo, ele está custando R$2.700 O preço caiu bastante Em outras lojas aqui está caro por conta da memória interna Esse aqui é o de terceira geração É gente, em outras lojas aqui o iPhone SE de 2020 pode ser encontrado custando mais ou menos R$2.700, R$2.600 Dependendo do período de quando você compra Você consegue encontrar custando menos ali entre R$2.500, R$2.400 Eu estou falando isso agora em abril de 2022 Não sei quando você está assistindo esse vídeo Mas se você está assistindo no futuro É provável que tenha caído ainda mais o preço Então fica atento, faça pesquisas antes de você sair comprando aí o seu próximo iPhone Mas e aí, Léo, qual desses vale a pena? Qual desses eu compro? Qual desses iPhone é o melhor para mim? Então se você está com pouca grana Mas não quer abrir mão de ter um iPhone Se joga no iPhone SE de 2020, gente Eu já recomendei ele para bastante gente Inclusive aqui no canal Porque ele continua sendo um iPhone bastante eficiente O iPhone SE de terceira geração tem lá suas melhorias Mas para mim não é uma coisa que para quem está sem grana no momento É gastar tanto dinheiro pensando que vai melhorar bastante a bateria Ou que o 5G é tão importante assim Então fica atento com isso Está com um pouquinho mais de grana para gastar Mas não está tanto? Pega o iPhone SE de terceira geração O 5G e a bateria são upgrades Que se você está com um pouquinho de grana para pegar Pode valer a pena sim Mas se você, como a maioria dos brasileiros Não está podendo gastar bastante Porém quer ter o seu iPhone aí em mãos Toda a qualidade dos produtos Apple Pega o iPhone SE de segunda geração Lançado em 2020 Porque não tem erro E eu quero saber de vocês aí nos comentários Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se você está ainda na dúvida Se você tem uma pergunta para fazer sobre esses dois aparelhos Pode deixar tudo aí embaixo Nos comentários que eu estou respondendo toda semana E bonitos é isso Até o próximo vídeo Tchau